Todo amor que eu tinha Ser um adeus tão tristonho E me sumir aos pouquinhos do meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeite e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou curar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer E recebi de você um adeus tão tristonho E me sumir aos pouquinhos do meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeita e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer